O seu arrombado mental Vai, 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 vai Vai, cabra paraqueles, mano Vamos no mercado, vamos no mercado vermelho Mercado vermelho, mercado vermelho, vai, vai, vai Quem vai pegar o carro? Eu vou pegar aquele carro da polícia lá, eu tô primeiro aqui Tá, eu vou lá do mercado então do tchau, segundo andar lá que sempre tem a cara essa porra Pô, tá cheio de neogra com a setinha verde, mano, mas é o que? É nóis, é nóis, é nóis É a pare, é a pare, é que isso dá pra jogar com cinco, é como a gente tava em três e deixou dois aleatórios Ah, tá, entendi Ih, tá geral indo pra lá, mano, tem 20 neogra indo pra lá, hein Vou primeiro Ah, filha da puta, o cara caiu junto de mim aqui, velho Já peguei o bagulho e o cara caiu no carro da polícia comigo Depois eu acho uma arma aqui pra comer ele já Porra, arque, flecha, aí, não, porra, crossbow R15, R15, R15 12, vai chamar 12 Achei 12 e R15 Ah, mano, só achar arque e flecha, mano, vai tomar no cu Onde você caiu, Patife? No mercado? No mercado, tô lá no topo do mercado, lá no escritório do mercado tem um cara que caiu comigo aqui, velho Pronto, já tá pronto Demorou, história Demorou, história Não quero sair eu pulando lá, não vou atrás dele, não Deve tá a parede dele junto Vou aproveitar Ah, a gente deve ter luteado lá já, né Quem tá aqui, é? O Duda? Não O Duda tá fora do mercado? Você entrou num trailer agora? Não, tô dentro, tô dentro Não, tô dentro do Uma salinha do lado daquele negócio vermelho É pra entrar no Romero lá? Eu tô dentro do Romero já Tô entrando, eu vou entrar por trás, peraí Tô correndo aí Acabei de entrar por trás e fui pra esquerda Quem pegou o carro da polícia? Ô, popa, quem tá aqui dentro do mercado? Quem tá dentro do mercado? Drizzy, tô em cima de você, tô em cima de você Eu tô entrando, eu tô entrando Eu vi, eu vi Tem um cara aqui, velho Tem um cara aqui, ó Batei, matei Boa, Drizzy, boa, Drizzy Era o policial? Era um policial? Ele tava de shot, aí sim, ele tava de shot Tá, beleza, era ele que eu tinha visto Vem, Pipita, a gente tá aqui, ó Tem que eu achei a arma aqui, peraí Vou até pegar a roupinha dele, tô de policial agora, moleque Vou até dropar essas botinhas aqui Tô de 12 e R15, velho Preciso de uma mochila, mano Cadê vocês, cadê vocês, tá aqui dentro É, deixa alguma mochila sobrando aí, deixa pro botinha Aqui, aqui, vem cá, vem cá Aqui Achei que você falava em cá pra me dar uma mochila Ah, porra Tá, tá Tem até mochilinha aí Eu tirei o spark plugs, mano Espero que ninguém vai de mochila tirar a bateria Caralho, não tem mochilão de Satanás? Tá perto, gente Vai até a gente no mercado aqui Caiu gente pra caralho aqui em volta Peguei magic kit Tem não, mano Ninguém vai entrar aqui não Quando você não tem o item, você pega e leva automático pro teu corpo, né? Uhum Tem O slot tá vazio sim Lucas Mosca Liu Queria um salve da galera do TS Um salve pra você, Lucas, é nóis Salve, Lucão Salve, moleque Ai ai, fudeu, fudeu, fudeu Matou, matou, matou? Matei Olha vocês, mano Fuck you, man 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 Bosta Não vai não, não vai não Tem mochila, tem 12 Eu quero mochila, onde tem mochila? Eu peguei, eu peguei Eu vou levar pra dentro aí Eu vou levar pra dentro que eu tô morrendo Vem cá, Deliz Vamo aí Nossa, eu matei o cara, mano, num susto, tio Vem cá, Deliz Vem cá, Deliz Foi aqui, R15? 78 nego ainda, mano Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Vamo ficar aqui até atualizar, mano Ô, Pipita, pega a mochila Pega a mochila aqui no chão, Pipita Aqui, aqui, ó Aí, cabe coisa pra caralho agora, é isso? Isso, agora você consegue lutear decentemente Pra caralho, pra caralho não Cabe mais coisa, não Cabe um pouquinho mais Pra caralho Olha que é o seguinte pra enfiar um carro dentro do teu inventário Ó, minha cuequinha rosa fica atravessando a calça de policial Tô com a caça rasgada na bunda Porra, cadê meu revolvão, mano? Ah, vou lá pegar meu revolvão, aguenta aí Tem bebê, Léo Porra, mano Cadê meu revolvão lá atrás? Pera aí Ó, eu matei o cara e comecei a xinguei ele, né Metei um fuck you Aí ele começou a gritar no microfone Ele só tem 17 de vida Porque ele me miou E aí Ô gente, então Quando tiver na hora de matar os caras do time, avisa, hein Já fazei isso Hey, Digo, Digo Já mata Digo, você fala... Fala BR ou... É inglês? É inglês? Não, ele falou iaê Ele falou iaê, não Fala inglês Eu não escutei É brasileiro, é brasileiro tio? É inglês não, eu sou russo Iaê Ah, então beleza, então beleza É eu, o Odrice de Iupipita O Caleb é seu amigo? Não Beleza tio Ih, morreu, morreu Tô com um cara na mira aqui Se vocês quiserem eu mato ele Não, não, não mata não Não mata não, não mata não Moleque é BR Então vamo aí, Digo Ô, Odigo, vai lá nas configurações baixas Pô com o teu mic, mano Tá estouradão Aqui no meu tá baixo As configurações do jogo mesmo Porra, no meu tá baixo, Drizzy Como assim? Arruma o seu voice aí Nossa, pra mim tá estourado aqui, mano Ô, Odigo, o Drizzy tá com o carro Não, não, nem que tá alto É que tá... Odigo Fala pra ele, né, tá aqui do lado Vamo notar aqui Vamo aí, vamo aí Eu tô saindo Eu tô saindo Eu tô saindo A gente saiu A gente saiu Tem um prédinho na frente Aqui do lado O stick house Aqui, aqui Tô no Drizzy Deixei um capacete melhor Vou pegar essa porra Peraí, Driz Vou ver se o carro ainda tá lá Vamo dar um rolê Ha! Vi um cara passando pela janela aqui Ai, Odigo Puta, que susto, tio Caralho, mano Eu evitei atirar porque eu pensei que fosse ele, mano Quase desci a bala É, não tiraram a bateria do carro, não Como é que eu... Como é que eu carrego as paradas pro meu... Digo, vambora, vambora Vem, mano Achei uma mochila aqui cheia de coisa, mano Luiz Felipe GDG É do cara que eu matei, é do cara que eu matei, ô Pipita Vem pra ti, vem pra ti Vem aqui, vem aqui Pipita tá ali, mano Tô aqui atrás Digo, Digo, vamo, vamo Ué, tem uma bolsa ali cheia de coisa, mano Como é que eu boto ela no inventário? Não, eu matei, ô Pipita Aquele cara ali, eu já peguei tudo Não, não, não Ô Pipita, você pode dropar esse arco aí, mano O arco é bagulho mais inútil do jogo Pelo, deixa isso a pouco mais lote, não Pipita, do carro, só atira em primeira pessoa Aí, galera, só atira em primeira pessoa, hein Pior que a gente tá safe aqui, hein, mano Tá, então a gente tá no meio do gás? Sim, a gente tá no Pleasant Valley, lá Então larga o carro aqui, arranca a bateria e vamos se esconder Opa, eu vi tira, hein Ah, não, é avião, é avião Eu não gosto de ficar aqui, velho A gente tá safe aqui, vamo se esconder lá dentro, esperar dar uma atualizada e a gente sai daí 47 47 Como que faz o bate-papo só pro grupo? Esse do scroll é pra todo mundo, como que é só do grupo? Sei não Sei que isso aqui é só pro grupo Ô, ô Diego Pergunta pra ele aí, ele não tá me ouvindo não Diego Fala, fala aí Tu sabe como é que fala pra falar só com o grupo? Porque esse chat aqui é o aberto, né? Não, tá aberto? Não é um? É, tipo, você escuta de qualquer lugar e tal, mas qualquer um que tiver perto de mim vai escutar também É, ele tá falando só pelo grupo, ó, o ícone dele é diferente, ó O seu ícone é diferente, o que que você aperta pra falar aí? Tô apertando o U, aqui tá aparecendo um grupo, tá ligado? Sim, o que que você tá apertando? U? Nossa, não precisa entender nada, tá muito estourado pra mim Pra mim tá muito baixo Número 1 Número 1 Número 1 é aqui, ó Número 1 Ué, o meu troca geral Número 1 Número 1 Número 1 Número 1 No teclado numérico No teclado numérico da direita Tá aparecendo errado aí? Ah Ah não, agora foi, agora foi Valeu mano, é isso mesmo Qual que é? 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 É o 1 do teclado numérico É o 1 do numpad, do teclado da direitinha Ok 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 Pô, se tiver eu quero Eu tô com 88, mano Oi Você tem canal, não tem? Tenho, querido Ah É o canal do Patif, não é? Isso, sou mesmo Ah Pela voz eu reconheci Eu sou inscrito lá Ah Tem os M16 Um Subaru, mano Gosto muito de Subaru Eu vou dropar um put aqui, ó Se alguém precisar eu tô comprado Nossa, se eu colocar a música de viado agora na minha Na minha No meu bagulho, mano Já é, mano Valeu Valeu, cara Valeu, cara É, gente Tá vendo? Mano, eu não consigo entender nada que esse maluco fala Pra mim assim, ó Não, tá de boa É tipo assim É que é uma língua que só os inteligentes entendem Driz, desculpa, cara É, eu acho que deu, hein? É E o Duda tá entendendo, querido? Isso tá fodido Eu tô O Duda é um gênio poliglota, rapaz Mano, ele usa um maconheiro de 8 bits no Avatar, velho Porra, mano É por pouco tempo Tá jogando, Driz? Falhando Pô, eu tinha achado uma besta lá, mano Eu achei três Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo A besta é bom porque ela põe mira de sniper, velho É da hora Não, mas a besta normalmente tem a flecha explosiva Vou lá ver Aqui a gente fica resistindo até o mapa mudar e fechando aqui nessa zona, não é isso? Cara, é verdade, né, velho? E aquele arco do Silvio lá, ele te explicou como é que faz aquela porra? Pô, você tem que achar a flecha explosiva, mano Só que ele achou uma vez só, ele só achou aquela vez Não, não, não É de madeira Não, não, não Fui eu sem querer Fui eu É de madeira, Zé Viajei Não, não, não Não, não, não Viajei aqui Achei uma mochila, mano Equipe, ela aí, filho Fica de boa Blue and grey Não, peraí, pra eu tirar aqui os itens A minha calça aqui Ficada aqui, Ju Book 100, Book 100 Mas vai demorar pra caralho pra chegar o gás Vai, ó Ele tá todo mundo na cidade, mano A cidade tá no cenário da parada Os malucos devem estar todos nos prédios escondidos Coloca a raça negra Porra, mano Porra Felipe Cuba Raça negra é foda, mano Costa Gold Costa Gold tem aqui Ah, deixa eu dropar aqui o arco Foi o melhor estilo Legolas aqui, rapaz Opa, Marcos Um gamer É nóis, mano Depois eu te adiciono lá Ah, eu tenho uma parada de flecha de madeira aqui Porra, mas teve aerotrunk até agora, mano Não, aí você tem que clicar com o botão direito Segura shift e arrasta, é Ah, e pra dropar é isso Não sei que você queria abrir, mano Ah, ele foi dropar de uma Yuba Ele fez uma bola de... É, pois é Fiz na decoração aí, ó Ó lá, lá Ficou bonitão, mano Que tripé? Que tripé você tá falando, mano? Parece o Romero Brito Tripé é meu apelido, mano O cara perguntou o tripé que eu uso Mas tripé do quê? Tripé de piroca Tripé tem apelido, né, ó Às vezes ele pensa que é tripé de microfone As duas pernas e o meu rolo fiado no cu Tripé Ih, carro, 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 carro na frente Carro na frente Fudeu, fudeu o time Fica um de cada lado, um de cada lado Opa Ativa o medkit, ativa o medkit Eu não tenho medkit não É, ele foi pelo fundo Ele tá na lateral aqui Eu vou ficar moqueado, velho O banheiro aqui É um Jeep com dois caras Vou dropar, quer o medkit pra ativ? Não, não precisa não, não precisa não Ah, esse música é maneiro Olha, eles estão entrando Eu tô ouvindo os passos deles Ah não, é o Pepita, caralho Que suscose de um tiro no Pepita, mano Gente, fique... Não fica aí não, não fica aí não Vai pra trás, Pipitinho Eu fico olhando aqui em terceira pessoa Se ele aparecer eu pego Alguém tá olhando a porta da frente lá? Eu tô olhando um dos cantos da porta da frente Como é que muda a câmera pra perspectiva de... T T? T? T de tatu T de tramóia T de travesti Agora ele entendeu Ele falou? Mano, eu não consigo ouvir nada O que esse maluco fala? O que foi, velho? Fala mais alto aí, Digo Tem cara aí, tem cara aí Eles estão dando a volta de Jeep É porra nenhuma, mano Ele tava perguntando se tem cara Provavelmente eles vão pegar o nosso carro da polícia Explodir ou colocar as peças Puta, eu não tirei a gasolina do carro Os caras vão roubar a gasolina Eu tenho duas granadas aqui, mano Eu tenho três mochilas aqui, mano Se eu não quiser o que eu faço? Eu dropo? Mano, eu acho que os caras... Porra, eu tenho... Eu tenho... Ô, Digo, olha aí que eu vou olhar a frente do mercado lá É, eu escolhi olhar também Quando eu falo, você escuta no som do jogo, Potifo? Não, querido Não, então eu não tô saindo essa porra Pra fazer... Uma dúvida aqui Pra fazer bandagem Eu preciso desse... Scrap of clothes Que mais? Só isso E no botão de craft ali, já era Ah... Tô na porta da entrada aqui Acho que os caras foram embora mesmo, viu, mano? E agora? Tá ouvindo, Potifo? Agora eu tô Agora sim Entrou, entrou atrás, entrou atrás Mas... Caralho Eu buguei ele no bagulho Sai, Digo Caralho, Digo Foi burrão, mano Ele morreu? Pronto, deitei Deitei um aqui, velho Matei, matei na granada Matei na granada Matei mais Se matou um, matei outro na granada Não vai, Potifo Não vai, Potifo Na moral, não vai Eu tô mirando aí Vamos voltar pra frente Continua ali na porta da frente Continua ali na porta da frente Vou pegar aqui pra outra granada aqui Pipi, tá você na porta da frente? Tô Tem ninguém aqui Vou tirar a música porque Se joga aqui pelo jeito O som é fundamental Eu acho que vou tentar dar a volta nos caras, velho Porque eu tô ficando sem munição Não, não, Potifo Não sai, na moral Não sai, mano Tem três caras deles ainda Morreu dois, velho Vamos ficar aqui segurando Tem uma granada aqui também, mano De flash Mano, é que se você der a volta A gente pega os caras de costas Ô, 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 ô Aqui, 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 aqui Tem, tem Tem um, tem um aqui Botou a carinha Botou a carinha e tá voltando Botou a carinha Eu tô na porta da frente Eu tô na porta da frente Eu tô na porta da frente Fica no fundo aí Olha esse aí Eu tô olhando no meio Relaxa Eu tô olhando no meio Passando pra frente, você vê? Eu vou continuar olhando do fundo Se passar eu vou ver, relaxa Se passar eu vou ver Olha esse lado aí, Drizze Tô olhando Ele botou a carinha ali e voltou É o mapa como tá É, tá fechando na cidade É o Patif, é o Patif, caralho Ah, porra Porra, porra, mano Porra, mano Eu vi só a camisinha branca Tava sem nome, velho Pô, eu tô com vontade de ir ali no loot dos caras, hein, mano Eu também Pera aí, eu vou dar a volta pelo fundo deles Eu caguei Segura aí, segura aí Não, não, eu tô aqui no loot deles Eles morreram aqui dentro, mano Então, eu tô dando a volta pra eles Tô aqui pegando já Eu preciso de munição, mano Tinha munição de R-15, medkit Peguei uma... Nossa, eu tinha de shotgun Caraca Que susto, mano Tava sem a setinha verde É, no fundo eles não tão não Não tem mais ninguém, Patif Ué, mas e o jipe dos caras? Você não saia, não Putz, não tem munição de shotgun só É, mano, mas calma aí O jipe sumiu, tio Era um jipe Ah, então Esse aí devia ser outros caras, mano Ou eles meteram o pé que a gente matou esses daí Peguei um medkit Tinha R-15 em um deles aqui, ó Granada Gente, continua esperto Ó, vocês deixaram lá A parte da frente lá aberta, velho Eu deixei Porra A esperta tá fechando na cidade, mano A gente fica aqui e a gente ganha porra do jogo Vai fechar aqui no mercado mesmo? Pipita, você tá de arma, Pipita Pistolinha Pega, pega No, no... No loot do cara tem uma shotgun Pega aí que eu te dou a munição Não tenho... Não tenho espaço Como não, mano? Põe na sua mão, velho Tira a porra do arco Tira uma das pistolas Você tem três slots pra pôr arma na mão? Ah, é, pode crer É uma coronha É, na direita ali É, tá vendo na direita ali? Três slotszinhos Aqueles deles são de arma Dá pra pôr granada ali também Estão jogando no fundo Ah, é só relaxar agora Eu tô com um monte de stun e granada aqui, mano Só que é muito foda ter que ficar equipando Achou aí, ó, Dudu? Achei A Shotga Caralho, 20 mil, mano Melhor que o capacete, né, mano Mano, por que que sempre que a gente se esconde nesse jogo dá vontade de mijar, tio? Caralho Sim, mano Também Beleza Achei, achei, Driss Valeu Tá com munição, a Shotga? Tá, tá com munição e tem munição na... Tem quantas balas de Shotga? Tô com sete balas Tô com sete balas Vou dropar mais pra você aqui, ó Aí, pega aí Arrei Mano, podia fechar aqui no mercado Ó, passando no carro, passando no carro atrás Passando no carro atrás É um Jeep vermelho? Se for, os caras sabem que a gente tá aqui Não, eu só ouvi, eu só ouvi Ele não passou atrás, atrás não Ele passou na rua do lado do posto ali Mano, eu tô mirado na porta, tio Os cara entrar, eles vão morrer Ó, tem mais um saquinho aqui Acho que é do cara que eu matei na granada Deixa eu dar uma olhadinha Deixa eu dar uma coisa boa Vocês estão de capacetinho aí, azul? De capacete militar? Eu tô, tô de capacete azul E tem mais aqui dentro do mercado também Eu tô O teu é piniquinho ou... É o... Boa Deixa eu ver... M9 eu já tenho Pistolinha nem usa, Dudu O bagulho depois de pegar a Shotga É usar a Shotga R15, mano Olha só pra usar no início do jogo Quando os caras não tem arma Pistolinha agora Esquece Eu tenho revolvão Jogo fora? O 3-8, se você for bom de mira, mano É um só na testa M9 Tem cáter de... De capacete M9 Ó, tá fechando... Já a gente tá bem na divisa do gás, hein, gente Próxima atualização a gente tem que descer já Sul Opa, na direita aqui É na cidade Tá bem perto da gente essa kill aí É você, Paty Não, não sou eu não, não sou eu não Só fica olhando aí É AK, é AK, gente Cuidado Eu tô de... Não põe a cara, Duda, Duda Fica aqui esperando os caras entrar pegando cover Não, não, tô escondido Você vê o cara... Não bate de frente por causa do lag, mano É ruim pra caralho de matar os caras no lag Tem que ficar de longe, tipo, mirado só esperando os caras de longe Ih, ganhei um mercenário de crate, que que é isso? Ah, é um negócio que custa 15 centavos e a chave custa 10 Reais É bom só no jackside É arma, é parar pra vender depois Skin, skin, skin Caixa de skin Mano, tá rolando até granada lá no centro da cidade, tchau E a gente tem que descer quando? É, a gente tá quase no... Vai de carro? Mano, 22 negros só, hein, velho De nós, mais 19 E aí? Vou até parar a música aqui Só esperar, velho Só esperar Ó, soltou o gás e tal Não vai chegar na gente ainda A gente tá uma loja É, mas a próxima atualização já come no escuro, já Vivi, você tá jogando na terceira pessoa, né? Só pra ficar agora nos corner, mas pra dar tiro, coloca em primeira Tá na frente, ó, é de AK O maluco de AK tá na frente do mercado Cadê o Driz? Ah, o Driz tá ali Eu vou esperar ele entrar aqui, velho A esperança vai ser ele entrar Eu vou ficar aqui escondido, então Inclusive, eu acho que vou ficar até de 12 Você tá tendo visão inteira da entrada? O Partido, você entrar pra qualquer lado, você vê? Sim, de qualquer um dos dois lados Eu tô vendo, tipo, a linha de entrada, tá ligado? Se o cara passou da porta, eu enxergo Ó, o Silvão convida a gente pra jogar um Z1, hein Depois dá a escolar uma com ele Próximamente vai com ele Mano, tá tenso isso aqui, hein Aumenta o... Vai pra onde vai É, a gente tá fora já, mano Tem que meter o pé E pro C, a gente precisa pegar W Eu vou entrar do mercado aqui pra ver se nenhum deles vai entrar Vem, vem, vem pra trás Vem pra saída do mercado aqui, Duda Vem comigo Quando vocês tiverem no carro, vocês me gritam Eu tô olhando a entrada aqui Não, vou ver se os caras não destruíram o mercado aqui Não, eu passei lá e tava cheio Ele tava inteiro lá Falta ali ainda Falta ali ainda Quando eu puder ir, vocês gritam, mano Cadê, Tris? Tô contigo Tá prende pra cá Prende pra cá Prende pra aí, caralho Tô não Posso ir? Tô, 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 tô Vambora, vai Caralho de porta, filho da puta Tô chegando Tô chegando, tô chegando Só tiromba Tiro na cidade Vai, 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 vai Pode, 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 pode Pode, pode, pode Vambora Boa, Dris Ó o Dris aqui, a cabeça do Dris enfiada no... No bagulho Será que ele tá fechando no meio do nada, mano? É que negócio, mano, pegar uma colininha, sombra e esperátil Dezoito, hein, mano? Quinze, hein? Dris, W, vai pra W, vai pra W Já foi, Dris, tamo safe, tamo no meio Tem uma... Vamos pegar uma pão aqui, bora ficar nessa porra Circulou de carro, Andy, circulou de carro Boa, foi Boa O moleque aqui é o melhor policial do Brasil, moleque Deixa eu ver onde a gente tá, C6 C6 A gente tá naquela rua Puta, agora em qual da sua que a gente tá? Se a gente tivesse na de baixo, ele ia C7, né? Tem restos mortais aqui dentro do galpão A gente tá naquela... Naquela C-way ali Ah não, a gente tá na rua de baixo Isso aqui é... Ó, eu tô deitado com a visão, com a visão lá pro lado de fora, véi Puta que pariu, caiu Tess Ô, caiu o Tess lá pra mim, pra vocês caíram também? Delize Pipicho Pronto, pronto, agora eu tô Oi, gente Tess caiu, porra Não pode com o estourador não Eu quero que você se foda Desculpa, Pipito Ó, eu tô com... Eu tô com... Eu tô com vista da entrada aqui, viu? Tô deitado no feno aqui do lado Da puta Ô, Patife, você tá gravando? Tô deixando barulho, queridos Tô deixando barulho, queridos Tô deixando barulho, queridos Ai, caralho, tô tomando TS, galera Preciso apertar o botão aqui Patife Oi Vê pra mim os settings lá Vê quanto tá o teu voice Vê quanto tá o teu talk volume lá Porque tá baixo? Não, só pra deixar o meu igual Porque o Peter falou que tá estourado Patife tá falando por onde? Pelo jogo ou pelo TeamSpeak? Mickey volume 91 E o Talc? 50 É, esse voltou, Patife Ae, vou Samara, eu minimizei o jogo Eu tô em choque, tio Pra mim não tá indo, não Aqui, aqui voltou, tá Vou tentar voltar, peraí Caralho, galera Pra tentar voltar eu preciso minimizar o jogo Eu perco a visão, velho Que agonia Ai, filha da puta de TS do caralho Puta que pariu Aqui não tá indo, não Eu tô ouvindo carro Carro, carro, carro Na frente É nóis, é nóis Entrei, entrei Tá fora do bagulho Tess não tá funcionando pra mim não, velho Não tô entendendo Tá acontecendo, tá dando error Error Foi na gente, foi na gente Foi na gente Foi na gente Tipo, a primeira pessoa Pra tirar Se não vai dar até cá mano Eu tô, eu tô sangrando Eles passaram pela gente e ignoraram Drizzi, encosta e se cura, tio Eles tão vindo, eles tão vindo Só por aqui, só por aqui Não, fica dando fail to connect Tenta agora, tenta agora não, você é bom Só estão 10 hein Voltei, voltei, voltei Os caras lá na frente, os caras lá na frente Ó, tá quase pegando fogo, vamos na bota, vamos na bota Metralha ou carro mano, vamos explodir essa porra Eu tô sem visão nenhuma aqui, tem que ser o Pipita Ó lá, ó lá, ó lá, ó Pipita, coloca o primeiro pessoal pra tirar pra não dar TK mano É to Olha o mapa aí hein Já sei Ó, tá vendo a fumacinha Pipita, é agora ó É agora Pipita, metralha, metralha Ó, desceu, desceu, desceu Desceu, desceu, desceu Deixa eu me fodi Corre, corre pro meio do mato, corre pro meio do mato Tomou the raid, tomou the raid, dá pra segurar Vai, 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 recupera, recupera Rapidão, rapidão, rapidão A gente tá pegando fogo, tá pegando fogo essa porra Não, 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 não vai, a condição é bom ainda Vai, vai, vai Peraí, 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 que ainda precisa de mais Quando tiver bom, fala Tá Boa, tô bom Vamo, 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 vamo Caralho Caralho Esperar eles se matarem contra o time Ih, aqui é o limite Ô Driss, você achou a fronteirinha, se pá Ah, não, não achou não Aqui é o quê? Aqui é o wish Quando a gente olhar pra N... Quando a gente olhar pra NA e ver a fumaça É o fim, é o fim, ali era o fim, Driss Ali era a borda Ali atrás, era a beiradinha, véi É NW, é NW A borda tá na... ah não, é aí mesmo NE, NE, tá certo NE, se a gente olhar pra NA e ver a... o green é a borda do bagulho Vai cair bomba lá na frente Eles pegaram Sniper Eles pegaram Ferdicando uma suada aqui Cuidado, mano Cuidado, mano Calma, calma, calma Calma, mano Só um gaizinho só De leve Pra dar um barato Porra, esse pegou, viu Eu vou soltar... eu vou soltar o carro aqui em cima A gente desce pro matinho lá e fica lá Nossa, o maluco me deu um Helmet, tio Tô com a cabeça coma aqui, exposta E eu tenho outro Mano, a gente tirou melhor que os caras dentro do carro, véi Foda, foi a hora que eles saíram A porra de TS, tio Vai no do de ar, vai no do de ar Mas... Ah, tá dando erro em tudo, véi O meu TS Deu erro no Duluth também e tá rolando tiro, véi Ah, os caras estão tentando a gente não O Duluth deu erro aqui também Pati, se o gás pegar... se o gás pegar a gente Desce... Desce SW Se o gás pegar a gente desce SW Então ele para de pegar Beleza Tá funcionando TS pra vocês? É só pra mim que tá funcionando, tá? Essa merda? Não, caiu aqui agora também Mas o Duluth tá funcionando pra mim O Duluth tá dando erro também Ah, eu tô com a sorte agora Malu Pipita, se morrer não desconecta, tá, mano? Mas se o gás, Pipita Se o gás pegar a gente desce SW Olha, olha aí, ó Play Left 7 Tamo na vantagem já 6, 6, 6 Esse pai é nóis e mais um time A gente tá bem na divida, moleque O gás não avançou Samba, fica aqui Botou o TS, botou o TS Mano, meu TS Ai, que ódio do céu Que agonia Vai filha da puta, vai filha da puta Error Ah, meu Deus do céu Tá bom A gente tá bem na área safe, mano Voltei, voltei, voltei Tô vindo agora aqui Meu TS não tá indo não Patife, Patife Eles tão no W O carro desse parou no W lá A gente tá bem na área safe, mano O gás não avançou na gente aqui Boa Puta, agora o gás foi pro outro lado Agora o gás tá lá no SE Se a gente for chegando pela bordinha Ó, tô vendo os caras lá, tô vendo os caras lá Eles tão passando lá no W Ó, tá passando É um quadriciclo Eles tão de quadriciclo Se movimentando é negro, mano É, é, é É um cara de quadriciclo Pro próximo gás a gente precisa descer SE, ô Duda Quando for atualizar o próximo gás a gente vai na fronteira do SE lá Até o gás parar de pegar a gente Já tão descendo, descendo Já tá lá já, mano Já tá lá já, mano Eu vou indo avançando aqui agachado Também tão agachado Também tão agachado Eles devem tá nas moito, mano É outro lado, é o patifeira Como é que tá dando esse tiro aí? SW Só pode ser na gente SW, dá uma W Só que eles podem tá dando a volta, mano Vou subir a colina Caguei Não atira, não atira, não atira Aqui tem gás, aqui tem gás Tentei subir, mas não dá não Aqui tem gás já Tá subindo aqui, patifeira Tá subindo aqui, ó Tá subindo o SW Segundo o Duda Bora, bora, bora Olha, olha, olha Tô vendo o cara ali, tô vendo o cara ali, tô vendo o cara ali No meio da moita ali, ó Atira, atira, atira Boa Boa Morreu, morreu, morreu Tô sangrando que nem uma puta aqui Ah, vai Mad kit, filha da puta Vou morrer Não vou aguentar não Vai vocês, vai vocês Ô, 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 ô Morri, morri, morri Não deu Eu tinha que ficar parado Vai vocês, mano Carrega, pelo amor de Deus Fiz lá este kill, hein, manos Só que na divisa do gás, mano Já viu os cara Viu os cara Viu os cara Tão no S S Eles tão passeando o carro da polícia Ah, morri também Ah, segundeira, show Tava muito na merda, Drizzi Morri no gás Foi muito sofrido, né Mano, bater de frente assim é... é muito...